Meu nome é Frenciele Menoncim Belé, eu sou agricultora, hoje estou cursando nutrição e atuo como uma das gestoras aqui da propriedade da agroindústria da família. Lá por volta do filhãozinho da década de 80, por volta de 86, 87, por ali, o meu pai, através de vários lados, vamos dizer assim, ele foi bombardeado com informações e elementos que fizeram com que ele e a família optassem por trabalhar de forma mais sustentável através da produção agroecológica. Vocês imaginem ali, finalzinho da década de 80, plena Revolução Verde, e é esse bando de jovens, que não era só meu pai, mas vários outros, falando em agricultura agroecológica, falando em não utilização de agroquímicos. Eles eram taxados de loucos. A gente participou da primeira edição da FAI, a Feira dos Agricultores Ecologistas, que foi a primeira feira de produtos agroecológicos da América Latina. Na época era a Feira da Colmeia, que é aquela cooperativa de consumidores que buscava agricultores. Tudo isso que eu estou falando era algo que estava acontecendo simultaneamente. Então, eram várias frentes que estavam convergindo para que houvesse essa retomada da agricultura agroecológica. As frutas nativas, elas representavam exatamente essa retomada. Quanto potencial nutricional, potencial medicinal que a gente perde através das plantas nativas e que não são aproveitadas. E essas frutas, as panques também, que na época nem existia essa nomenclatura, que eram simplesmente matos, eram levadas para essa feira para levar exatamente uma alimentação mais saudável para as pessoas da cidade. Esse produtor de Pinhal da Serra é a produtora Neuza e a sua família. Eles têm um consórcio entre arraucárias, butiás e gado. Então, não há um manejo muito intensivo da área. Isso é uma das principais rendas que a família tem hoje. O butiá, eles lá, tem todo esse cuidado, todo esse viés de conservação. O butiá, além de produzir a fruta, ele pode ser utilizado também como sombra. Então, as próprias folhas dele podem ser utilizadas numa estrutura para servir de sombrite. E também as folhas podem ser utilizadas quando feito poda para adubação e várias outras coisas. Então, ele tem um potencial, além de que a semente do butiá, a gente está fazendo um estudo agora, mas ela tem um potencial muito grande de enriquecer o solo através de micronutrientes e fortalecendo a vida no solo também. O butiá, ele tem um potencial muito grande. Onde, inclusive, a própria folha do butiá, ela é utilizada para artesanatos, ela é utilizada na confecção de roupas, né? Já existem grifes que estão utilizando para a produção de acessórios e até mesmo de vestimentas através da palha do butiá. O butiá é um dos nossos caros-chefes hoje. Dentre as frutas nativas, é a principal delas, né? E das frutas tradicionais, então, ele só fica atrás da uva e da maçã. Se não, ele é um dos principais produtos que a gente comercializa hoje. A palavra sair remete para o parágua. Quando vem a palavra butiá, remete para o Rio Grande do Sul. Apesar de ele estar espalhado pelo território, inclusive em outros países, né? Vizinhos aqui, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Eu acredito que seria muito importante a gente ter um estudo mais aprofundado e montar essa cadeia de forma que, sim, que ele fosse identificado, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti